A partir de agora isso é regra em todos os baile funk de favela porra Vai Sem nenhuma vergonha na cara Escrachada mesmo Do jeito que elas gostam Tá ligado porra? É a nova geração Nem preciso te falar Vem pra putaria e chama tuas amigas Vem pra putaria e chama tuas amigas Hoje ela perde o cabaço Pros menor que dá ruim Hoje ela perde o cabaço Pros menor que dá ruim Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa A partir de agora isso é regra em todos os baile funk de favela porra Vem pra putaria e chama tuas amigas Vem pra putaria e chama tuas amigas Hoje ela perde o cabaço Hoje ela perde o cabaço Pros menor que dá ruim Hoje ela perde o cabaço Pros menor que dá ruim Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe Tenta ser com a setra certa Quicando na vibe